Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Então, estavam com saudade das viagens? Pois é, galera. Hoje convido vocês a nos acompanharem mais uma viagem. Vamos lá? Fala, galera. Bom dia. Como é que estão vocês? Estavam com saudade das viagens? Estamos saindo aqui devagarinho. Então, galerinha, estamos aí fazendo uma viagem aí. Estamos indo no sentido Louveira, São Paulo. Vamos lá fazer um descarregamento. Pegamos o caminhão em Chapecó. Estamos no meio do caminho aí. Divisa do Paraná com São Paulo. Estou no posto de combustível saindo aqui agora. E vamos conversar mais uma viagem. E aí, galerinha? Como é que estão as coisas? Muitos de vocês estão reclamando que eu não estou postando vídeo, né? Eu também estou chateado aí que eu não consigo postar vídeo. A gente está trabalhando bastante, galera. Estamos passando bastante treinamento. Então, estamos mais na volta da empresa, né? Passando treinamento para o pessoal que está chegando. Treinamento de condução econômica. É a nossa área, né? Então, a gente tem ficado muito na volta de Chapecó, né? Passando esses treinamentos aí. A gente tem uma rotina diária, né? Segunda-feira, normalmente, a gente faz teste de volante com os motoristas novos. Na terça-feira, eu não tenho nada com os motoristas novos. Mas eu acabo ficando lá fazendo a parte de telemetria. Acompanhando telemetria, acompanhando os motoristas. A gente está ajudando no pátio da empresa. A gente está conversando com os motoristas. Que eles não fazem média. A gente conversa, passa as informações, né? Então, esse é o nosso trabalho lá. Na transporte de grano dia a dia. Na quarta-feira, normalmente, a gente vai fazer treinamento teórico no horário da manhã. Toda a parte de teoria sobre condução econômica. Conhecimentos, né? Depois, na quarta-feira à tarde, a gente vai para o trecho. Anda com os motoristas novos. Explica como é que a gente faz a condução. Como é que a gente gostaria que eles fizessem. Quinta-feira é outro dia que eu fico mais na volta das telemetrias também. E fazendo acompanhamento dos motoristas que estão no trecho. Depois, sexta-feira, eu passo treinamento. De câmera fria. Sobre equipamentos lá, né? Sobre a câmera fria, como é que funciona. Faço parte de teoria. Depois, parte prática. E, normalmente, a gente dá mais uma volta com os motoristas que estão sendo liberados, né? Conforme vai entregando os caminhões para eles seguirem em viagem. Também a gente vai explicando, passando informações. Então, essa é a nossa rotina, mais ou menos, aí. No dia a dia. Então, é bastante corrido. Isso que eu estou falando para vocês parece ser simples. Mas, tem bastante informação, bastante coisa. A gente está lá dando treinamento. Daqui a pouco, parece que surge outra situação. Eu faço acompanhamento do sistema de telemetria, instalação do sistema de telemetria. Os caminhos novos que estão chegando. Eu que faço acompanhamento. Então, bastante coisa aí, né? Então, a gente tem bastante coisa aí que a gente vem fazer durante a semana. E, por esse motivo, acabei abandonando vocês. Mas, na verdade, eu não abandonei. Eu estou sempre por aqui. O problema é que eu não consigo postar os vídeos, né? E o mais duro não é postar, galera. Vou confessar para vocês que não é postar vídeo o mais duro. O mais duro é editar para poder enviar o vídeo. Fazer o vídeo é fácil. Liga a câmera ali e deu. O problema é postar o vídeo. Galera, nós estamos indo sentido agora a Curitiba. Tem que fazer o retorno. Então, eu estou indo fazer o retorno ali para poder voltar para São Paulo. Por quê? Por causa que eu acabei ficando em um posto lado contrário. Então, tive que... Estou indo fazer o retorno agora. É bem aqui na frente. 500 metros aqui, ó. Estou indo fazer o retorno aqui, ó. Isso aí, galerinha. Então, Saudade de fazer vídeo também, tá? Fazia tempos que não fazia um videozinho. Não conversava com vocês. Durante muito tempo, vocês foram meus companheiros no trecho aí, né? Ficava conversando com vocês aqui. O tempo passava, né? E agora, porque a gente não tem feito muito isso. A saudade acaba batendo aí, né? Saudade de fazer vídeo, de estar no trecho também. Já retornamos, agora estamos no sentido correto, tá? Estamos no sentido correto para seguir nossa viagem, nosso destino final, que é Louveira, São Paulo. Durante o período aí, durante a viagem, vou fazer mais algum vídeo, né? Fazer algum vídeo aí. Eu sei que já fiz bastante vídeo nesse trecho aqui, ó. Mas para não matar a saudade, conversar mais um pouquinho, quero explicar para vocês o que que eu faço, como eu faço. Quero descer uma serra, mostrando para vocês o que que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, né? O que acho? Próximo vídeo aí. Próximo, outro próximo, não. Próximo, acho que agora já dá. Quero que for descer a serra ali. Vou mostrar para vocês como é que eu estou descendo. Pessoal que está chegando novo aí. Que é tirabilitação, que é uma oportunidade de uma empresa fazer testes. O que que eu preciso para passar no teste? Então, dica. Saber um pouquinho sobre condução econômica nunca é demais. Hoje, nós como instrutores, a gente, as coisas que a gente mais, mais analisa no motorista, além de ele saber, de ver que o cara conhece o trecho, né? Conhece a estrada. É fazer uma condução econômica de qualidade. O cara que chega lá para fazer um teste, ele pode não ter muita experiência. Mas se ele faz uma condução econômica, tem uma qualidade de condução, a gente já, ó... Opa! Vamos dar uma olhada a mais nesse rapaz aí, que ele está fazendo algo diferenciado. Então, galera, a gente acaba analisando muito a parte de condução econômica. A condução econômica é muito importante aí, né? É o que faz a diferença hoje para as empresas. Economia de combustível, economia de lona de freio, economia de componentes de suspensão. E tudo isso se dá através de uma condução econômica de qualidade, né? Economia de pneu, né? Então, trabalhar com uma velocidade adequada, isso também baixa o consumo de pneu. Isso é muito importante também para quem está começando aí saber disso, né? Usar freio motor, muito freio motor. Acaba utilizando menos o pé no freio. Acaba trazendo economia de combustível, né? Então, quando você usa freio motor, você tem economia de combustível também. Então, você vai ter menos desgaste nas lonas de freio. Automaticamente vai ter uma economia... A longo prazo, a gente vai ter uma economia de qualidade também, né? Deixa eu pensar muitas coisas aí, né? Se você andar a fazer uma condução de qualidade, você vai ter então a economia de combustível em si. E isso hoje, o preço que está o combustível é complicado, né? É complicado para as empresas aí, tem empresas aí que acabam até quebrando aí. Se não tiver, os motoristas não fizerem uma condução de qualidade. Esse apitinho que dá aí, galera, quando eu chego nos 80, esse apito que vocês viram agora, esse barulhinho. Muitos de vocês já sabem, eu já conversei, já expliquei sobre isso, né? Eu vou mandar um abraço, então, começando a mandar abraços depois de tanto tempo. Quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal, sem exceção. Muito obrigado por vocês ainda estarem aí, acompanhando nossos vídeos, acompanhando nossa história. Obrigado aí pela galera que nunca nos abandonou. O canal está sempre crescendo. É claro que agora, crescendo pouco, porque também não estou postando vídeo muito, né? Então, isso acaba... Isso acaba... Até decaindo o canal. O canal nosso acabou sempre crescendo. Ele não está... Ele não está... Perdendo inscritos, mas... Mas também não estamos ganhando tanto. Estamos ganhando pouco inscritos. E eu fico feliz aí que o canal está se mantendo sólido. Então, quero mandar um abraço a todos vocês, sem exceção. Todos, todos que nos acompanham, todos que estão sempre por aqui, né? Dando uma espiadinha. Eu quero mandar um abraço especial a todos os motoristas que passaram por testes. A maioria, a grande parte, trabalhando na Transportes Grau, né? E que também chegaram até a Transportes Grau, através do nosso canal. Aqueles que chegaram a bolé de um caminhão através do nosso canal. Não só na Transportes Grau, mas em outras empresas também. Aqueles que se inspiram na gente aí pra seguir uma carreira. E eu fico muito feliz aí. Um abraço a todos aqueles que nos reconhecem, né? Nos lugares, né? Às vezes a gente fica até meio tímido, assim, porque... Pedindo pra tirar foto, não estou muito acostumado com isso. Mas é bem legal saber que a gente está sendo reconhecido pelo nosso trabalho, né? O trabalho da classe dos motoristas. O trabalho da classe como instrutor. O motorista é ser reconhecido como youtuber, né? E isso aí é satisfatório pra gente aí. É algo que me deixa muito feliz. E vamos que vamos, galera. Mandar um abraço também. Vamos lá, então. Vamos, vamos... Vamos começar a mandar os abraços. Mandar um abraço especial a toda a galera da Transportes Grau, né? Que nos acompanha de A a Z. Mandar um abraço especial pro GDC. Grupo lá da fronteira com o Uruguai. Um grupo no qual fui convidado há pouco tempo a fazer parte. E hoje ainda não tenho a camiseta do GDC. Quer dizer, tenho, mas não tenho. Tenho, mas está lá na minha cidade. Chegou até nas minhas mãos ainda. Mas... Mas já foi feita a camiseta, está lá. Tenho que pegar o dia que eu passar. Estou lá na minha mãe, lá. Lá na cidade, lá na casa da minha mãe, lá. Na cidade de Natal, na verdade, né? Na cidade que eu moro hoje é Chapecó. Então, vou mandar um grande abraço a toda a galera do GDC. Os guris da Catequese. Um abraço especial lá. O QRA Macau. Macau é o meu grande parceiro aí. Durante algum tempo aí a gente trabalhou junto. O cara nota mil aí que tem uma consideração muito grande. Então, o Macau me convidou a fazer parte do grupo deles. E eu, sem dúvida nenhuma, deixaria de aceitar, né? Então, hoje faço parte também do GDC. Então, já mandando um abraço também. Além do GDC, o grupo GFS, como todos já sabem. O grupo Fronteira Sul, também lá da fronteira. O GDC saiu de uma turma que era do GFS e criou esse outro grupo. Então, GFS, GDC, tudo galera que anda junto também. São dois grupos hoje, mas a galera anda junto, são amigos, parceiros lá. Tudo da fronteira lá. Então, um grande abraço a essa galera aí. Fronteira com o Uruguai. Então, GDC, GFS, muita gente, muitos uruguaios fazem parte, muitos brasileiros. E é isso aí, galera. Mandar um abraço especial pra Beth. Beijão. Tá em casa lá, quando eu tô aqui no trecho. Beijão pra Beth. Beijão pro Kevin. Pra Yasmin. Um beijo. Não sei se vocês estão assistindo o vídeo. Não sei se vocês estão acompanhando. Mas, um beijão pra eles também. Beijão pra toda a galera que nos acompanha. Beleza? Galerinha, bate papo rapidinho. No próximo vídeo, já vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas, algumas pautas, vamos colocar. E uma delas vai ser descer a serra, explicar pra vocês o que eu tô fazendo durante a descida de serra, né? Pra vocês terem uma noção aí, se que não tem experiência no trecho, que não conhece o trecho, o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo. Ok? Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada uma a sua casa, no seu lar. E até mais.